Três pontos, é o que fica desta primeira jornada. Não posso dizer que entrámos da maneira que queríamos, mas entrámos da maneira possível, ganhando, subindo para os lugares que nós gostaríamos e que queremos ocupar no final da época. E, portanto, é melhor trabalhar em cima de uma dinâmica de vitória do que não. Agradecer às pessoas que nos vieram apoiar, uma casa bem composta, corresponder ao rep lançado pelo clube durante a semana. Mas não podemos estar satisfeitos. Uma primeira parte de controlo, uma primeira parte de domínio total do jogo, 3-0 em intervalo e talvez se tivéssemos relaxado um bocadinho, o ocorre 4-0 no início da segunda parte, 5 para 4 o adversário da semana na segunda parte toda e nós não tivemos a altura, não conseguimos controlar o jogo como gostaríamos e acaba por ser um placar final, um resultado completamente aleatório quando não foi para isso que nós trabalhámos durante a semana. Três pontos, descansar e pensar já no jogo de Bilabarança na próxima semana. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer aos nossos adeptos e simpatizantes pela excelente moldura humana que estiveram no nosso jogo. Um pequeno comentário ao jogo. O primeiro jogo de campeonato, tivemos uma primeira parte não tão bem conseguida, mas ainda assim levámos o jogo com 3-0 para o intervalo. Depois na segunda parte, com o quinto homem deles e com alguma sorte também à mistura, eles reduziram. Não conseguimos dilatar muito a vantagem com algumas bolas opostas. Podia ser um bocadinho mais dilatado o jogo, mas foi um primeiro jogo e estamos de parabéns, conseguimos os nossos três primeiros pontos.